Olá amigos, aqui do site da Difusora e ouvintes da Difusora. Muito bom dia. Nós falamos aqui da Companhia de Polícia Militar de São João Nepomuceno. Estamos aqui com a presença do Tenente Weidner, onde nós vamos aqui falar de um assunto importante que é sobre o TCO, que é o Termo Circunstanciado de Ocorrência. E vamos falar também sobre a exposição agropecuária. Bom, Tenente, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa reportagem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse TCO, qual a importância disso para a polícia e para a comunidade em São João Nepomuceno. Bom dia. Bom dia. A importância, vamos falar primeiramente da grande importância que este assunto tem para nós enquanto Polícia Militar. A Lei nº 9.099, de 1995, ela criou os Juizados Especiais Criminais e trouxe a figura do TCO, que é aquelas ocorrências que se enquadrarem nos crimes que a gente chama de menor potencial ofensivo, com penas máximas até dois anos. No caso da fragrância, a ocorrência está com todos os elementos da fragrância, as partes já seriam conduzidas imediatamente à presença do Juizado Especial Criminal para resolver de forma séria aquela demanda. Então, essa questão, há muitos anos, a gente tem, no caso dessas ocorrências em Fragante, nós fazíamos a prisão da parte autora e conduzíamos todos à presença da autoridade policial, a delegacia. No caso aqui de São João e outras cidades, onde não há, há algum tempo deixou de haver um plantão da Polícia Civil, principalmente no momento em que não há um plantão da Polícia Civil à disposição, nós estávamos deslocando para uma delegacia regional. No nosso caso, nós deslocavamos para o Juiz de Fora. E isso estava trazendo um grande transtorno para a Polícia Militar, não só de São João, como de outras cidades também do Estado, com deslocamentos muito, muito grandes, desguarnecendo as cidades em razão desse deslocamento, em que as partes chegando à presença da autoridade policial assinariam o termo sínclus social de ocorrência, seriam liberadas e depois é que seriam encaminhadas ao Juiz de Fora especial criminal. Então, isso, né, trazia o prejuízo de nós estarmos deslocando e lá deixando a cidade esguanecida e as pessoas liberadas. Então, depois desse acontecimento, até a própria sociedade foi demandando isso, que se houvesse mudanças. Então, já começaram nos anos anteriores, em algumas comarcas do Estado, juízes dessas comarcas emitiram portarias locais onde a Polícia Militar passou a lavrar ela mesma por seus integrantes, este termo circunstanciado de ocorrências. Nessas ocorrências previstas que se enquadrariam dentro da Lei nº 9.099, crimes de até dois anos de prisão, a Polícia Militar passou ela mesma a elaborar esses termos de ocorrência. Então, eram portarias locais. Assim como em outras cidades, Bicas aconteceu o ano, a partir de 9 de maio de 2016 e a comarca de Rio Novo foi a segunda da nossa região a começar a fazer. Nós aqui em São João estávamos nos tratativos com o Poder Judiciário para fazer, então, a portaria para nós trazermos esse grande benefício para a cidade também. Mas, com o advento da Lei nº 22.257 do Estado, uma lei estadual, em seu artigo 91, ela preveu que todos os órgãos, todos os integrantes dos órgãos do sistema de defesa social previsto no artigo 144 da Constituição estariam autorizados a fazer, ou melhor, estão autorizados a lavar o TCO. Dentre eles, nós estamos previstos. Então, a partir do fim de abril e agora já a partir de maio, nós, com a marca de São João, como sendo, polícia militar também, já está preparada e já está também lavrando o TCO. Ou seja, nessas ocorrências de menor potencial ofensivo, a gente cita aí alguns crimes, lesão corporal, ameaça, rixa, o uso de drogas, as partes, a autoria e vítimas e testemunhas, de imediato, já são conduzidas ao quartel, ao destacamento, aonde é registrada a ocorrência. As partes, vítima e autor assinam documentos, se comprometendo a comparecerem perante o Juizado Especial em data que nós já temos uma agenda. Então, essas pessoas assinam esses documentos e são liberadas. O autor, condição para que nós lavremos o termo circunstancial de ocorrência, para a ocorrência, é que ele se comprometa a comparecer perante o Juizado Especial Criminal. Feito isso, a ocorrência é encerrada, com ele assinando esse termo de compromisso de comparecimento. A vítima assina o seu termo de manifestação do ofendido, se ela ir lá tomar providência ou não, e as partes são liberadas. Grande ganho para a comunidade, o que eu falei no início. A polícia militar, nessas ocorrências, que são a grande maioria ainda na nossa comarca, ela não está mais deslocando a junha de fora, 70 quilômetros, por exemplo, para fazer a entrega dessa ocorrência à autoridade policial. Nós mesmos recebemos essa ocorrência aqui, lavramos, os termos são ensinados e as partes serão encaminhadas ao Juizado Especial Criminal, aqui da comarca de São João, em no mínimo sete dias. Por exemplo, se uma ocorrência, exemplo de ontem, dia 2, no próximo dia 15 de maio, já acontecerá audiência perante o Juizado Especial Criminal desta ocorrência. Então, as partes também, a gente vê aí a celeridade processual em demandas menores que a gente tem conhecimento, que estavam, em muitos casos, prescrevendo. Então, a ação judicial não acontecia, não estava acontecendo. Isso, reclamações até de um próprio juiz, que falou comigo, os terceirosos não chegavam, havia prescrição e, com isso, a impunidade. Então, com esse tipo de novo procedimento que nós podemos adotar, a gente possibilita à sociedade essa celeridade processual, a polícia militar estará mais presente nas cidades, sem necessidade de deslocamento, para uma ocorrência de menor potencial ofensivo, que antes havia um deslocamento e um transtorno muito grande para nós. Muito bem. É muito bem explicado pelo Tenente Weidner. Em resumo, isso vai agilizar muito o trabalho da polícia militar e é bom para a comunidade que não fica desguarnecida aqui da polícia. Tenente Weidner, com relação à nossa exposição agropecuária, que vai acontecer nos próximos dias, de 11 de maio até o dia 16, a polícia militar tem algum esquema especial para este evento? Ou não, enfim, sempre é uma festa maior e requer mais movimento no município. Gostaria de saber, Tenente Weidner, quanto a isso. Sim, temos, os planejamentos foram feitos, foram encaminhados ao comando do 2º Batalhão, que está ciente da envergadura da festa, que há dois anos não acontece na cidade. Então, aqueceu do nosso pedido de reforço para o policiamento nesses dias de festa, principalmente nos dias onde haverá shows renomados de cantores nacionais. Então, a população pode ficar tranquila, pode vir para o evento, que a polícia militar se planejou para executar um policiamento muito eficiente nesses dias de festa da nossa 43ª exposição aqui em São João, como sempre. Muito bem. Olha, gente, nós estamos fazendo essa reportagem. Eu sou o repórter Irio Henriquez, com apoio aqui do Israel Maltic. Nós estamos falando aqui da Polícia Militar de São João, como sendo, na pessoa do Tenente Weidner. Tenente, gostaria de acrescentar algo mais? Me dou por satisfeito e vou agradecendo a sua entrevista. Eu agradeço a minha oportunidade. E a PM está à disposição da sociedade. Nós estávamos trabalhando juntos para a gente fazer uma São João, como sendo, melhor, assim como as demais cidades que pertencem à comarca de São João, como sendo. Muito obrigado. Ok. Com reportagens de Irio Henriquez, imagens e edição de Israel Maltic, falamos aqui da Polícia Militar de São João, como sendo. Legenda Adriana Zanotto